O progressismo destruiu o Canadá. Vamos debater sobre isso? Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com abertura de empresas offshore, abertura de conta bancária offshore, conseguir uma segunda residência legal ou fiscal, uma segunda cidadania e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre porquê, o que está acontecendo com o Canadá e falar um pouco do meu ponto de ver isso. Por quê? Porque eu tenho uma certa relação com o Canadá, porque foi o meu segundo contato com o exterior. O meu primeiro contato mesmo foi quando eu passei um mês em Los Angeles, quando eu tinha 17 anos, com uma excursão da escola de inglês. Mas o meu primeiro contato de verdade, sozinho, a não ser que foi com uma namorada que eu tinha na época, foi em 2002 para 2003, exatamente quando o Lula foi eleito. Ali foi em outubro, 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 novembro, o Lula foi eleito, eu estava juntando dinheiro para ir para essa viagem, o dólar parou, foi para 13,80, uma coisa assim na época, o que hoje seria com a inflação 7. Era realmente um período, foi a primeira eleição que o Lula ganhou Era realmente um período de instabilidade no Brasil E todo mundo já começava a pensar Pô, o Canadá é um país com estabilidade Um país seguro, um país com emprego e etc E naquela época, claro, eu precisava da ajuda do meu pai e etc E eu estava na faculdade ainda E eu podia ficar somente aquele período de dezembro, janeiro e fevereiro Que lá era o frio Então a gente foi e ficou três meses lá no Canadá E a experiência foi interessante Por quê? Porque, pessoal, o frio no Canadá é uma merda É muito complicado você viver num país Que chega a menos 28, menos 30 de temperatura E isso eu estou falando na cidade A gente viveu em Toronto Em Toronto Chega a menos 30 de temperatura Na cidade, com nevascas e tal Que você às vezes não pode sair de casa Anoitece às 3 horas da tarde Amanhece às 9 da manhã E você realmente não tem nada pra fazer Eu até tentei conseguir um emprego E não tinha absolutamente nada Então eu fiquei realmente sem dinheiro E consegui, desses três meses lá Estudar cinco semanas de inglês O meu inglês realmente melhorou muito na época Mas era intermediário Voltei com um intermediário assim quase que avançado Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês Lembrando já que nós vamos reabrir o curso Vida Sem Impostos Vai ser uma versão nova do curso Então se vocês quiserem saber mais Vão até a página do curso Vida Sem Impostos.com.br E se inscrevam Coloquem o nome, e-mail e WhatsApp Se inscrevam lá Porque vocês vão receber mais informações De quando que vai abrir o curso Tá? Bom, voltando aqui Pra quem é mais perdido Aqui tá o Brasil, né? Os Estados Unidos Que é o país que tem a maior área De agricultura Os climas mais diversos, né? Que tem desde o Havaí Até Alasca Flórida, etc Mas o Canadá, pessoal Eles tem toda a área Tipo Alasca também Porém Praticamente toda a população deles Vive no sul Quase na divisa Com os Estados Unidos Ou Vancouver, tá? E essa região aqui Chove demais Tá? Então é um inverno mais ameno Mas chove demais E ou na região aqui De Toronto Ottawa Tá? Não é Ottawa É Ottawa E Montreal Tá? E aí depende a província, né? Ontário aqui E Quebec Eu fiquei nessa região Aqui de Toronto Que é a região Dos grandes lagos, né? Toronto Fica no Lago Ontário E Pra vocês Terem uma noção Aqui Pra ver Olha só Essa Essa região Aqui Vou mostrar pra vocês Uma foto Olha só Como é que fica Aqui sou eu Uma foto Aqui Nessa torre Aqui Já tinha naquela época Isso a gente Tá falando De 20 anos Atrás E é A mesma Aqui E se vocês Olharem Aqui, ó É um estádio Que fecha, né? O teto Aqui E aqui A gente tirou Essa foto Aqui Isso aqui Tudo congelado E realmente Pessoal É muito frio E isso faz Com que As pessoas Não queiram Morar lá Então Brasileiros Que estão indo Para o Canadá Não querem Isso Eles querem Ir atrás Do dinheiro Que é pago No trabalho Né? Obviamente Por um salário Lá É pago Cinco vezes Mais que no Brasil Porém A gente tem Que analisar A paridade Do poder De compra Quanto você Consegue Comprar Com relação A esse salário Tá? E eu morava Aqui, ó Aqui, o Downtown Né? Toronto E lá Você não precisa Realmente de carro Você consegue fazer Tudo em toda a cidade Pelo menos Na cidade de Toronto Sem carro E pra vocês Terem noção Aqui, Toronto Eu No centro de Toronto Eu morava aqui, ó Lá pra cima Nessa rua Que se chama Lawrence Pra vocês Olharem Aqui E na frente Dessa escola Aqui Judaica Uma dessas Casinhas Aqui Eu aluguei Hum Vamos botar Engraçado que tem Um É essa aqui Isso aqui Eu aluguei O que era A garagem Da pessoa Ela transformou Num Basement Que era Um Estúdio Banheiro Cozinha E quarto Sala Tudo junto Quarto Sala Aqui pra vocês Verem É isso aqui Por Naquela época Pessoal Era 1500 dólares Canadense Naquela época Não tenho Nem ideia O que deve Estar agora Nem ideia Mas É caro Pra caramba E pra vocês Verem É longe É longe Do centro Então a gente Tinha que Pegar Um ônibus Que saia Daqui E até A Até A Young Young Street Que é a principal Onde passa o metrô E desce Lá pro centro De Toronto Mas aí Tu pega O ônibus Que vai até lá Na frente da sua casa E vai até lá E você tem que passar Pela nevasca Entendeu? Então é Bem complicado Você viver E lá São Oito, nove meses De frio Claro que não De nevasca Forte Não de menos Trinta Mas Você Frio com relação A Brasil É Você tem Três meses Ali de verão E nos três meses De verão Pessoal Chega a fazer Trinta e cinco Graus Trinta e cinco Graus Que até o pessoal Fica nas praias Aqui ó E nesses lugares Tem praias Quem pode falar Melhor Sobre Estilo de vida Lá E etc É o Rafael Escapela Que fez um ótimo Vídeo Aqui Esse vídeo Aqui ó O nome do Canal dele É Rafael Escapela Mesmo Vou deixar um link Na descrição É esse vídeo Aqui Como um país Que era tão Exemplar Chegou nesse nível E é isso Que a gente Tem que falar Nesse vídeo Agora Como Que chegou No nível Porque quando Eu tava lá Pessoal Era um país Extremamente seguro Tá Não tinha Mendigos na rua Era um Era como se fosse Assim um sonho Né Uma cidade Com cinco milhões De habitantes Sem assalto Sem mendigos Sem Homeless Sem nada A nossa Porta Ela Ela tinha Uma tranca Só E ela Virava Uma vez Só E ela De vidro Né Madeira Com vidro Então Era Muito Você Você tinha Uma qualidade De vida Grande E nesses 20 anos O que Que aconteceu Progressismo Pessoal Progressismo É Uma Naquela época Já A gente Já Escutava Sem Línguas Sem Idiomas Em Toronto Tá E Era engraçado Que Cada Local Cada Bairro Eles Dividiam Imigração Nos Bairros As Comunidades Que Viam Do Exterior Eles Não Se Misturam Não É Que Nem No Brasil Que Você Tem Vários Tipos De Etnia Misturadas Vivendo No Mesmo Lugar Lá Não Lá Se Fosse Um Japonês Viviam Num Bairro Um Chinês Vivia No Outro O Português Vivia No Outro O Judeu No Outro E O Árabe No Outro Não Se Misturavam Então E continuavam Falando Os Idiomas Deles Tá É Claro Que Tem lá O Idioma Oficial Que É O Inglês E O Francês Oficial Do País Claro Que Nas Províncias Se Falam É Mais O Francês Em Quebec E Mais Inglês Em Ontario Mas O Progressismo Foi Destruindo Tá Foi Destruindo Toda Estrutura Do País Por Que Porque Foi Trazendo Essa Imigração Descontrolada Porque Eles Precisavam Povoar E Foram Fazendo Esse Tipo De De Como é Que a gente Pode Falar É Ser Esquerda Lá Ser Esquerda É Bonito Tá E Sempre Você Joga Com Essas Minorias Tá Qualquer Minoria Que a A gente Não Precisa Citar Essas Minorias Aí Elas São Privilegiadas Tá O Homeless O Mendigo Na Rua É Privilegiado Por Tá Onde Que Ele Tá Então Pra Ele Favorece Estar Na Rua São Medidas Públicas É Que As Prefeituras Ajudam Ao Invés De Tirar Essas Pessoas Da Rua E Ajudar Como Faz O Faz O Conservadorismo No Caso E Eu Não Tô Aqui Julgando Só Isso Né Se Conservadorismo É Bom Se O Liberalismo É Melhor Mas Assim Progressismo Pessoal É O Fim Entendeu Por Que Porque Que nem Aconteceu Em Los Angeles E Tá Acontecendo Em Vancouver Que Já Foi Eleito A Melhor Cidade Da América Tá O Que Tá Acontecendo Um Monte De Homeless Vivendo Na Rua Por Que Porque O Governo Dá Dinheiro Pra Eles Viverem Na Rua Entendeu Então Isso Favorece Eles A Ficarem Na Rua Porque Eles Ganham Para Ficar Na Rua Eles Não Vão Querer Sair Da Rua Ao Invés De Você Levar Pra Abrigos Como Acontece Na Flórida E No Texas Por Que Porque É Feito Uma Política Diferente Certo Fora Que Você Taxa Mais Os Os Ricos E É Feio Ser Rico No Canadá Praticamente Todo Mundo Tem Que Ser De Esquerda Lá Se Chama Liberal Como É Nos Estados Unidos O Liberal Não É Liberal No Sentido Clássico Da Europa O Líbero É O Centro Esquerda Democrata Né Até Engraçado Aqui Eu posso Depois Que Eu botei A A Foto Posso Botar Aqui A fotinho Do Nosso Trudeau E Da Da Nossa Melhor Presidenta Né Que Nós Tivemos Né Que É A Única Presidenta Que Inventaram Esse Nome Juntos Por Que Porque É Realmente Isso É PT Com O Liberal Do De Lá E Ele Tá Desde 2015 No Poder Tá Pessoa Imagina O Estrago Que Eles Estão Fazendo No País E Eu A Última Vez Que Eu Fui Lá Foi Em 2006 Que Ainda Tava Tranquilo Eu Não Estive Mais Lá Mas Os Relatos Que A Gente Tem De Pessoas Saindo De Lá É Muito Grande Entendeu É Muito Grande As Pessoas Querendo Sair De Lá Não Querem Mais Estar Num País Desse Tá Os Canadenses Tá E Eu Tenho Atendo Consultas Dos Brasileiros Dos Brasileiros Que Foram Pra Lá Tá Já Estão Ganhando Um Salário Que Não Dá Pra Sustentar Direito E Já Tem Que Pagar 30 40 50 Depende Dos Brackets Né Dos Nível Do Dos Das Faixas Do Salário Das Faixas De Imposto Que Você Vai Chegando Até 48 Por Cento Tá 48 Por Cento Do Seu Salário E Aí Que Vem O Grande Negócio Tá Pessoal Se Você Vai Afastando Os Ricos Eles Vão Achando Lugares Para Abrir Empresas Fora E Também Contratar Funcionários Fora Eu vou dar um Exemplo Aqui Se Você Tem Uma Empresa Pequena No Canadá Até Tranquilo Tá Você Vai Pagar 9% De Federal Mais 2.3 De Estadual Tá Da Da Província Você Vai Pagar Em Torno De 11% No No Seu Business Tá Corporativo E Depois Você Vai Pagar Até 48% Quando Você Tirar O Dinheiro Tá Então É Corporativo Mas Mais O O Pessoal Certo Até 500 mil Dólares Canadenses Por Ano Tá Quando Você Passa Disso Quando Você Passa Disso Você Entra Em Outro É Outro Tipo De Empresa Que Você Passa A Pagar 26% Tá Corporativo E Aí 48% Pessoal Quando Você Tira O Dividendo Da Empresa Olha Olha só E 48% Também É Quando Você É Funcionário Daí O Que Os Canadenses Fazem Quando Eles Chegam Nesse Nível Eles Vão Pegar E Abrir Offshore Tá Empresas Offshore Eles Vão Pegar E Alguns Países Por Exemplo No Commonwealth Eles Têm Acordos Tributários Né Eles Têm Esses Tax Treaties Que Por Exemplo Barbados Eles Vão Lá Abrem Uma Empresa Embarbados Se Tiver A Gerência Deles Lá E Olha Só Eles Estão Levando Eles Estão Contratando Os Gerentes Lá Ou Embarramos Barbados E Tal Estão Contratando Os Gerentes Lá E Eles Abrem A Empresa Lá A Dona Da Empresa É No Canadá É Dona Da Empresa Embarbados Certo E Eles Em Qualquer Lugar Do Mundo Mas Tem Que Ser Fora Do Canadá E Aí Vem O Segredo Pessoal Os Brasileiros Eles Vão Para Lá Para Trabalhar No Canadá Para Ter Os melhores Salários E Os Grandes Empresários Lá Eles São Incentivados A Contratar Fora Do Canadá Então Essa A Tendência Porque Olha Só A Empresa Do Canadá É Dona Da Empresa Embarbados Tá E Eles Têm Que Contratar Pessoas Fora Do Canadá Eles Não Podem Contratar Dentro Do Canadá Se Eles Conseguirem Fazer Isso As Vendas Todas Que Eles Ganham Eles Vão Enviar O Dinheiro Para O Canadá Sem Corporate Tax Sem Imposto Que Era Aqueles 26% Ou Aqueles 12% Então Eles Já Iniminam O Corporate Tax Certo Então Aí Eles Vão Pagar Também 28% Só De Dividendos Tá Então É A diferença Só Que Vai Ficar Ao Todo Só 28% Certo Então Seria 0% E 28% De Dividendos Por Que Porque Você Está Enviando Você Vai Pagar 0% Embarbados Porque Lá Não Tem O Corporate Tax Certo Então Você Está Vendendo Para Qualquer Lugar Do Mundo 0% E Quando Você Enviu Dividendo Para A Empresa Do Canadá Chega Em 28% Quer dizer Chega Em 0% E Depois Você Tira Para 28% Para Você Entendeu Então É Uma Grande Vantagem Para O Canadense Para O Canadense Que Vai Abrir Empresa Offshore E Que Vai Contratar Offshore Também Por Que Porque Ele Vai Pensar O Seguinte Eu Vou Contratar Na América Latina Ou Na Ásia Ou No Leste Europeu Certo Porque Para Um Canadense Eu Tenho Que Pagar 5.000 Dois Canadenses Ou 4.000 Dois Canadenses E Os Brasileiros Estão Aceitando 3.000 Dois Canadenses Tá E Aí Ganhando Líquido Lá 1.700 1.800 Certo Que Teve Teve Pessoas Aqui Fazendo Consulta Comigo Dizendo Que Querem Embora De Lá Aí Você Vai Num País Por Exemplo América Latina Certo Você Vai Em País Da América Latina Panamá Costa Rica Uruguai Que Seja E Aí Você Oferece 2.000 2.000 Dólares Para Para Os Funcionários Trabalharem Remotamente Então Essa É A Tendência E Outra Nesses Países Por Exemplo No Panamá A Pessoa Vai Estar Trabalhando Totalmente Sem Imposto Totalmente Sem Imposto Para Empresas De Fora Entendeu Já No Uruguai Costa Rica Tem Que Se Fazer Alguns Planejamentos Tributários Agora Pessoa Estar No Panamá Totalmente Sem Imposto Trabalhando Para Uma Empresa De Barbados Que Empresa De Barbados Está Enviando Dividendos Para Empresa Do Canadá Totalmente Sem O Dividendo Totalmente Livre De Imposto Também Então Pensa Para Que Eu Vou Viver No Canadá Com Um Estado De Bem Social Falido Que Pessoas Já Não Estão Tendo Educação Boa Cheio De Mendigo Na Rua Começando A Assalto E Com Frio Que Fica Nove Meses No Ano Sendo Que A Pessoa Pode Viver No Panamá Com Custo Duas Vezes Mais Barato Ou Três Vezes Mais Barato E Não Pagando Imposto Com Dinheiro Que Vem De Fora Tudo Bem A A A Está Falando De Alguns Empregos Se Você Vai Trabalhar Num Hospital Lá No Canadá Tudo Bem E Isso Tem Muitas Pessoas Que Conseguem Fazer Isso E Tem Empregos Lá No Canadá Mas A Tendência É Que A Maioria A Maioria Dos Empregos Vão Ser Remotos E Além Disso Você Pode Ter A Residência No Uruguai A Residência No Panamá E A Residência Na Costa Rica E ficar Viajando Pelo Mundo Trabalhando Do Seu Laptop E Pagando Zero Imposto Trabalhando Para Empresas No Canadá Empresas Na Europa Empresas Nos Estados Unidos Então Essa É A Tendência A 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 Agora O Passaporte Canadense É Bom É Pessoal É Bom E Ele É Melhor Que O Europeu É Melhor Que Europeu E Eu Vou Dizer Por Que Ele Tem Os Mesmos Acessos A Vários Países Que Que Europeu Vai Variar Pouca Coisa Mas Ele Não Precisa Do Visa Waiver Para Estados Unidos Então Se Você Tem O Passaporte Canadense Você Entra Nos Estados Unidos A Hora Que Você Quiser Sem Ter Que Preencher Aquele Visa Waiver E Pagar Tá Além Disso Você Pode Viver Nos Estados Unidos Três Anos E Renovar Ainda Mais Três Anos Desde Que Aplique Para O TN Visa USMCA Do Tratado Nafta Só Que Aí Vem Uma Grande Coisa Pessoal Não É Só O Canadá Que Tem Isso México Também Tem Será Que Não Vale A Pena Você Pegar Uma Cidadania Do México Para Você Viver Nos Estados Unidos México Também Tem Essa Entrada Claro Que Você Tem Que Entrar Em Certas Profissões E Eu Pergunto Será Que Não É Melhor Viver Realmente Numa Flórida Ou No Texas Do Que Viver No Canadá Talvez Viver No Canadá Por Alguns Anos Para Pegar O Passaporte Canadense Ou Viver No México Por Alguns Anos Para Pegar O Passaporte Mexicano E Entrar Nos Estados Unidos Para Viver No Canadá Para Você Conseguir O Passaporte Canadense Você Tem que em 5 Anos Ter pelo menos 1095 Dias Lá De permanência Permanência Permanente Residência Permanente Para você Conseguir A Cidadania Você Vai Ter Que Ficar Ali Uns 5 Anos Tentando E 5 Anos Sofrido Pessoal Sofrido Então Tem Várias Maneiras De Chegar Nos Estados Unidos Estados Unidos É Não É Mil Maravilhas Mas Ainda Na minha Opinião Flórida E Texas Ali Ainda São Os Melhores Lugares Ainda Tá Para Quem Quer Ter Infraestrutura E pagar Os Impostos Para Ter Infraestrutura E Receber De Volta Um Exemplo Também É Que Você Paga Poucos Impostos Na Flórida Se Você Ganha Até 100 Mil Dólares Por Ano Você Paga Poucos Impostos Na Flórida Vai Pagar 10% De Imposto Na Flórida Porque Você Tira Um Monte De Impostos Aí Deduz Um Monte De Coisa Tá Se Imposto De Consumo E No Brasil É O Que Destrói Economia E Que Todo Mundo Paga Igual Na Flórida 7% No Panamá É 7% No Paraguai É 10% No Uruguai É 22% No Canadá É O Dobro Da Flórida É 13% É 8% Ontário E 5% Federal Por Exemplo Certo Então Você Gasta Mais Mesmo De Impostos Além De Ter Os 48% No Nível Mais Alto É Federal No Canadá Já Nos Estados Unidos Você Tem O Máximo Aí De 37 39% Federal E Não Tem O Estadual Se Você Morar No Texas E Na Flórida Porém Você Deduz Muito Mais Nos Estados Unidos Muito Mais E Vai Ganhar Uma Estrutura Muito Melhor Na Flórida E No Texas Do Que No Canadá Tá Ah Você Tem Saúde De Graça No Canadá Pessoal Não Vai Muito Para Esse Estado De Bem Social Porque Isso Vai Acabar O Progressismo Está Destruindo Isso Porque Eles Miram Nessas Nesses Grupos Minorias Não Porque Não Devem Mirar Porque É Para Fazer Com Que Essa Politicagem E Eles Querem Manobrar Essas Minorias Para Jogarem Contra Os Ricos Tá Eu Não Sei O Que Tem Contra Os Ricos Como Se Rico Fosse Um Malvadão E Aí O Que Acontece O Rico Faz Isso Aqui Que Eu Mostrei Para Vocês E Vai Embora Indo Embora Do País O Rico E As Grandes Empresas Como É Que Fica O País Quebrado Por Isso Que Eu Te Disse Que Progressismo Tá Destruindo O Canadá O Progressismo Tá Destruindo A Europa E O Progressismo Vai Destruir O Brasil No Momento Que Realmente O Progressismo For Forte Aqui No Brasil Porque Hoje Eu Estou Em Porto Alegre Aí A Gente Vai Sentir Muito Mais Porque Ele Ainda Não É Tão Forte Como É Na Europa E Como É No Canadá Eu Sugiro Não Ir Para Canadá Canadá Também Já Está Por Caminho Da Europa E Já Era Como Era Europa Certo Não Sugiro Mais Para Europa Não Sugiro Mais Para Canadá Nem Para Austrália Tá Países Que Eu Sugiro Uruguai Panamá Costa Rica Da Estados Flórida Texas Algumas Exceções Na Ásia E Na Europa Pode Assim Tem Mas Tem Que Ser Muito Específico E Paraguai Com Um Certo Planejamento Mas De Tudo Isso Todo Plano Holístico Que a gente Tem Que Falar É Teoria Das Bandeiras Botar Um Pouco Em Cada País E Viver Uma Vida De Cidadão Global Certo E Se Você Quiser Isso A gente Tem O Nosso O Nosso Curso Tá Que Eu Sugiro Vocês Se inscrever Porque Vai Vim Com Uma Versão Totalmente Nova Se Inscrevam Lá Para Receber Mais Informações E Por Acaso Se Vocês Já Quiserem Começar Com Esse Planejamento De Vocês Seja Conseguir Uma Nova Residência Seja Conseguir Abrir Uma Empresa Offshore Conseguir A Residência Fiscal Abrir Uma Conta No Exterior E Etc Vem Aqui No Site Brasileiros Sem Agende Uma Consultoria Comigo Mesmo Vem Aqui Agende 50 Minutos Ou 25 Minutos Aqui Vocês Vão Conseguir Achar O Meu Horário Mesmo Certo Pessoal Bom Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Um Abraço A Todos E Até Mais T T T T T T T Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma